Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e no vídeo de hoje vamos falar sobre a murta. Essa é a planta que eu mais tenho aqui em casa. Pelas minhas contas rápidas, eu tenho mais de 250 mudas dela. Mas é porque ela é uma planta muito versátil. Então assista esse vídeo que você vai entender o porquê. Conheça aqui muitos nomes. Dama da noite, murta de cheiro, jasmin. Porque ela produz umas flores, gente. Você passa na rua, você já sente o perfume. Essa é uma planta que produz uns frutinhos que atraem muito passarinho. É um fruto adocicado, um pouquinho cítrico no final. Mas é muito bom, os passarinhos amam. E o mais interessante é, os passarinhos comem os frutos e saem espalhando as sementes. Então a murta é uma planta de fácil propagação. Como eu falei, as flores são muito perfumadas. O mais interessante, ela é comestível. A murta é uma punk, assim como a hora pronóvis. A moringa oleífera. A hora pronóvis já fiz vídeo dela aqui. Em muitos lugares eles usam essas flores para fazer chás. Usam os frutos para fazer geleia. Eu nunca usei, confesso. Mas já comi o fruto, ele é bem docinho. Muito saboroso. Mas eu deixo eles para os passarinhos. O que eu gosto, gente, na murta, é que ela é muito versátil. Então você pode ter ela como cerca-viva. É minha planta preferida para fazer cerca-viva. Eu tenho algumas espécies de cerca-viva aqui em casa. Só que para fechar igual a murta, não tem igual. Ela realmente vira um muro verde. Quando eu plantei, elas eram bem pequenininhas. Mas em torno de dois anos e meio, elas já passaram da minha altura. Então, é uma planta muito interessante para você que quer esconder um espaço. Para você que quer privacidade. Ou até para você que quer plantar em vaso. Inclusive, é uma ótima planta para bonsai. Porque ela é resistente. Ela é tolerante a qualquer tipo de poda. Aqui em casa eu plantei algumas murchas que eu quero deixar em formato de arvoreta. Então o que eu fiz? Potei embaixo e deixei a copinha em cima. Eu já fiz um vídeo aqui sobre poda de formação. Foi um vídeo bem no comecinho, então não tem muito acesso. Mas se você podar embaixo, ela cresce em cima. Se você podar em cima, ela enche do lado. Então você pode brincar com a murta. O tipo de poda que você fizer vai definir o conceito que você quer ter na sua casa. Muita gente faz cerquinha na lateral de algum caminhozinho. As cerquinhas ficam muito bonitas. Só não confunda a murta com o buchinho. O buchinho também é uma ótima planta, muito parecida. Essas aqui que o pessoal deixa em formato mais arredondado. Eu tenho também o formato de cerquinha. Uma planta de crescimento muito lento, buchinho. Mas a murta não. Ela cresce rápido no começo. Depois ela dá uma maneirada. Isso é muito bom porque senão você vai ter que ficar fazendo podas muito constantes. Quanto à iluminação, ela é uma planta tanto de sol pleno quanto de meia sombra. Então como eu tenho no terreno inteiro, tem murtas que ficam o dia inteiro no sol pleno. E umas que só pegam o sol da manhã e ficam mais de meia sombra. E todas se desenvolvem super bem. As que ficam em sol pleno, com menos poda, florescem mais. Então se você quer ter aquela murta totalmente florida, você não pode ficar podando com tanta frequência. Porque aí a planta entende que ela é pra ser um muro verde, virar uma cerca viva e não uma planta cheia de flor. Agora se você cultivar ela em formato de arvoreta, ela vai dar flor demais. E gente, juro, o perfume você passa de longe, você já sente. Quanto à rega, quando você planta as mudas, você precisa regar frequentemente. Depois de adultas, você pode espaçar bem essas regas uma vez por semana. Ela já aguenta bastante. As raízes já estão mais profundas, então consegue captar mais água. Agora tem um porém. Se você regar muito, sua planta vai ficar amarelada. E se você regar de menos, essas pontinhas aqui vão ficar caídas. Então se sua planta está amarelada, com folhas que você toca e já cai, é excesso de água. O solo está encharcado, a raiz está afogando. Então tem que ser um solo bem drenável, embora ela seja mústica. Tanto é que você vê por aí murtas em solos muito músticos, né? Então ela aceita, ela é bem tolerante a qualquer tipo de solo. Quanto à adubação. Como é uma planta verde, é uma adubação pica em nitrogênio. Então você pode usar o adubo NPK 10-10-10 ou até o 25-20. Se você quiser estimular tanto as folhas quanto as flores, aí você usa o 10-10-10. Porque tem 10 partes de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. Que vai ser bom para a raiz, vai ser bom para as flores e vai ser bom para as flores. O 25-20 não vai estimular a floração, porque só são 5 partes de fósforo. Então se você ainda tem dúvida sobre qual tipo de adubo usar, já assiste meu vídeo que está aqui na descrição. Tipos de adubo. Eu ultimamente tenho optado pelos adubos orgânicos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a calagem do solo. Que é muito importante você aplicar calcário. Se você tem adubado o seu solo muito frequentemente com adubos minerais, por que que acontece? Depois de um tempo o seu solo vai ficando ácido e a planta não consegue absorver os nutrientes. Então quanto mais adubo orgânico você usar, melhor para as suas plantas. Quer fazer mudinha da burta? Muito fácil. Você vai pegar um galho, colocar na água ou na terra, deixar na sombra e regar frequentemente. Ela vai enraizar e daí você já tem uma nova mudinha. Ou por sementes. Como eu falei, os passarinhos comem as rutinhas e saem dispersando suas sementes por aí. Então você também pode plantar essas sementes. Daí você já tem uma nova mudinha. Direto eu acho que pelo quintal mudinha, já colocam num vaso e dou. Porque também não tem mais espaço para a murta aqui em casa, né? É uma planta muito fácil. Mas existem algumas pragas que podem acabar com a sua planta. A praga com a qual eu tenho mais problema aqui em casa são com as formigas carregadeiras. Da noite para o dia elas detonam a murta. Elas comem todas as folhas e levam lá para o formigueiro delas. Mas as carregadeiras a gente consegue combater com a isca granulada. Então você coloca lá na trilha delas e elas vão levar para o ninho e vão acabar morrendo. Mas eu já fiz um vídeo também sobre pragas que eu vou deixar aqui na descrição. Muitos produtores também não gostam de plantar a murta porque dizem que ela tem uma doença que pode passar por cícricos. Então laranja, limão, tangerina, acabam ficando com uma ferrugem nas folhas. Eu tenho cícricos aqui em casa e tenho murta. Nunca tive esse problema. Mas se você ver que está tendo isso, você pode utilizar óleo de ninho. Então a imagem está aí na tela para você. Você borrifa nas folhas, problema resolvido. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos. E a gente se vê em breve. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus